Pra matar a saudade da gente, vai cantando xinói Vento triste, suave e dolente, vai cantando meu luxinói Pra matar a saudade da gente, vai cantando meu luxinói Vento triste, suave e dolente, vai cantando meu luxinói A doceura que tenho cantar, lembra o vento da mata sofrar Tem feitiço de amor pra zombar, dos momentos que invito a sonhar Pra matar a saudade da gente, vai cantando meu luxinói Vento triste, suave e dolente, vai cantando meu luxinói Pra matar a saudade da gente, vai cantando meu luxinói Vento triste, suave e dolente, vai cantando meu luxinói A doceura que tenho cantar, lembra o vento da mata sofrar Tem feitiço de amor pra zombar, dos momentos que vivo a sonhar Vento triste, suave e dolente, vai cantando meu luxinói Vento triste, suave e dolente, vai cantando meu luxinói Vento triste, suave e dolente, vai cantando meu luxinói Vento triste, suave e dolente, vai cantando meu luxinói Vento triste, suave e dolente Vento triste, suave e dolente, vai cantando meu luxinói